Cartão postal é aqui a ponte do Rio Negro. Aqui dá acesso ao município de Manacapuru, Novo Airão, Iranduba. Opa, falando em Iranduba, os policiais da Ronda Orsensiva Cândido Mariano, mais conhecido como os Ursinhos Carinhosos, receberam informação que lá na rua do Por da Lua, no bairro Novo Amanhecer, estava acontecendo uma situação. Homens armados com espingardas, calibre 16, 22, rifle de 38, rifle daquele refrão, espingarda, 22, estavam fazendo terror lá na rua. Andavam para sempre. E aí a denúncia anônima levou até eles e encontraram munições e as armas. Ainda além dessas armas, tinha uma caseira, que também faz efeito como qualquer outra. Imediatamente foram presos. Mas eram mais, só dois foram presos. Um de 29 anos e outro de 32 anos. Dois nacionais, não identificados os nomes. Mas foram presos e conduzidos ao 31º DIP de Iranduba. Chegando lá, eles não deram informação por que que estavam com a arma, nem tampouco falaram nada. Só falar, ainda diziam para o delegado, só vamos falar em juízo. E queriam um advogado. É, queriam um advogado lá, queriam fazer as ligações para terem a defesa. Nem os municípios do estado do Amazonas estão escapando de assalto. E ainda mais, meliantes com a arma se exibindo, mostrando que eles comandam a área. No município de Iranduba, a Rocã foi lá. E fez o quê? Tirou esses indivíduos e conduziu ao DIP. Ronda o sensível Cândido Mariano, mais conhecido como Juscius Carinhos, que é proteger e servir o cidadão. E tem feito seu papel. Prisão neles!